E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar um móvel, a gente chama de móvel? É, porque é uma prateleira, dessa tipo que se encontra em biblioteca ou depósito, a gente vai fazer uma dessa, aonde eu tô muito mais preocupado em que ela tenha, comporte muitos itens, itens menores, mas muitos itens, então eu precisaria, preciso que ela tenha várias prateleiras, várias tábuas ali, e ao mesmo tempo eu preciso que ela tenha força, que ela aguente carga, porque eu, não sei se vocês sabem, eu comecei uma loja online, então eu tô vendendo alguns acessórios, como discos pra esmerilhadeira, pra entalhar madeira, alguns gabaritos, tingidor pra madeira, cola, e vai chegar outros itens ainda, então eu tô começando, tem o link aqui embaixo na descrição, mas eu precisava de uma prateleira pra organizar essas coisas. Uma prateleira de aço geralmente vem com poucas prateleiras, essa estante de aço, ela vem com poucas prateleiras, eu precisaria comprar duas, ao mesmo tempo, essas que a gente encontra aí facilmente, elas não têm resistência a peso, inclusive uma dessas mais baratinhas, entortou a perna lá em casa, entortou a coluna, e quase caiu em cima da minha esposa, então a gente perde totalmente a confiança nisso. E eu resolvi fazer uma aqui. Então, vem comigo, a gente vai ver como é que eu vou fazer, e o meu foco aqui é fazer algo resistente, realmente, não é nem tanto estético, mas que tenha força mesmo, resistência mecânica mesmo, tá bom? Então, vem comigo, bora lá, vamos fazer essa prateleira. Vem comigo, bora lá, vamos fazer essa prateleira. Vem comigo. Vem comigo, bora lá, vamos fazer essa prateleira. Vem comigo. Vem comigo, bora lá, vamos fazer essa prateleira. Se inscreva no canal 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 E aí 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 dentro de um preço de uma estante para carga, ficou super acessível. Nesse caso, ficou bem tranquilo, bem condizente, até pelo número de prateleiras que eu coloquei aqui. Então, depende do que você está precisando. Se você realmente precisa de uma estante para colocar alguns itens super leves, vale a pena comprar uma de aço do que produzir. Em termos de custo, não vale a pena produzir. Agora, se você precisa de uma estante de carga para coisas grandes, pesadas, vale a pena produzir. Sim, o preço ficou mais interessante. Tá bom? Então é isso, gente. E depois, dá uma conferida lá também na minha loja online. É isso, gente. Um abraço. Fui!